Petar Musa volta a ser convocado para a seleção da Croácia. A Federação Croata de Futebol revelou, ao final da manhã desta segunda-feira, que Petar Musa voltou a ser chamado pelo selecionador Zlatko Dalic para os confrontos da seleção principal dos croatas, tendo em vista a qualificação para o Euro 2024. O avançado das águias, que marcou no duelo deste domingo diante do portimonense, vai, assim, ser uma opção para os jogos da Croácia frente à Turquia e País de Gales, de qualificação para o Euro 2024, nos dias 12 e 15 de outubro. Petar Musa, que já leva três pelo Benfica na Iliga, foi suplente utilizado nos últimos dois jogos que fez com a camisola da Croácia. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informa a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!